E você tem que ver esse vídeo ao contrário, tá bom? Então tá bom, esses são meus olhos, tá? E esses meus olhos, eles são os olhos bem, por exemplo, esse daqui, ó, deixa lá, que eu não seja esquerdo, direito, eu me perco nessa, sabe? Eles são olhos, que hoje, como vocês podem ver, ó, bem arregulado, o outro bem arreguladinho, e aí, a gente, como posso dizer, sabe? Eu, às vezes, sou um pato também, sou um pato, um pato. E aí, eu faço essa voz maravilhosa, Gabriela, pra você, yeah! Porque no vídeo passado, eu falei bem assim, eu disse que eu ia botar olhos aqui, aí, eu botei, e aí, agora, tá aí, agora tem olhos, aí, esse vídeo do YouTube, aí, pra você curtir, compartilhar, sei lá, dar uma risada, que eu sou vampiro, que eu falei no vídeo passado, que eu sou vampiro, meus caninhos, né? Lembre-se, é muito mais engraçado ao contrário, então, gira o dispositivo ao contrário, bota o negócio que roda, clica ali no negócio que roda, aí, você clica pra não rodar, Aí, você gira o contrário, aí, vai, vai ficar muito mais legal, o outro, agora, eu sou um pato, tá ligado? Ih, eu tô rindo, e aí, gente, eu tava cantando um negócio no vídeo passado, que não deu pra acabar, porque eu pensei na história dos olhinhos, eu botei os olhinhos, agora, eu vou contar. Tinha uma, tinha um animal, tinha um animal ali, e aí, esse animal, ele, ele tava em cima do poste, tá ligado? E aí, eu tava em cima do poste, e aí, o poste, o poste tinha um monte de animal, mas, começou com um, tinha uma coruja, tinha uma coruja, e aí, tinha coruja, e aí, tinha coruja, e aí, às vezes, eu dou uns ataques, de vilão, assim, tá bom, gente? Desculpa aí, eu vou contar a história da coruja pra vocês. Era, 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 era uma mãe de animal, mas, começou com uma coruja, aí, tinha uma, um cara, passou ali pro baixo, passou uma, uma hiena, gargalhando, gargalhando, sabe? Gargalhando, e aí, ela foi e falou bem assim, eu quero saber o que que você tá fazendo em cima do poste. Aí, aí, aí a coruja olhou pro hiena, e falou bem assim, eu tô soltando uma pipa. E claro, e lembra também que se você ver esse vídeo também, quatro vezes, duas vezes a velocidade, porque no YouTube não dá quatro, né, só no meu aplicativo. E aí, no YouTube dá duas vezes a velocidade, duas, dois dedos. E aí, é, aí ele falou assim, ô, eu também, a hiena falou, ô, eu também quero, eu também quero, aí, falou, toma aí, hiena. Aí, aí, aí apareceu uma lagartixa, 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 o nome do negócio. E aí, ela foi e falou bem assim, e aí vocês dois, animazinhos, coruja, e qual era o nome do outro animal? E aí, a hiena, a hiena, e aí a hiena olhou pra uma lagartixa e falou assim, a gente tá, eu e a, 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 do coruja, a gente tá jantando pipa, e falou, chegou assim, já falou, aí o outro, aí a lagartixa falou, ô, eu também quero, eu também quero, eu tô parecendo o Jack Black com esse negócio, eu tô parecendo o Jack Black. E aí, vocês mandam esse vídeo pro Jack Black, ele vai adorar. E aí, é, aí continua a história. E aí, ele foi e falou bem assim, ó. Aí, aí a lagartixa falou, porra, galera, eu tô com maior sede, tá ligado? Aí, a lagartixa, aí a coruja falou assim, então, lagartixa, vai lá no lago, tem um lago ali, tá ligado? Tem água potável, tá ligado? Tem um monte de coisa gostosa lá pra você entrar no aplicativo de Jesus Vitor Rátima. E aí você tem uns comodity lá, tem falfos, fandangos, diamantes, tem tudo lá, tá ligado? É, como se fosse um poço de piranga, mas não é. E aí? E aí? E aí? Porque como eu já falei anteriormente, agora eu tô parecendo um macaco, se você tá girado ao contrário. Aí eu tô com um negocinho preso aqui na minha cabeça, tá ligado? Tô com um negocinho preso aqui na minha cabeça, tá ligado? E continuando, aí a lagartixa chegou lá, bebeu água pra cá, aí ela encontrou, a lagartixa encontrou... Quem que ela encontrou, gente? Eu não lembro. E ela encontrou... Um jacaré. Aí a lagartixa chegou pro jacaré e falou bem assim, E aí, jacaré? Aí o jacaré olhou pro lagartixa e falou bem assim, E aí, lagartixa? Aí ele perguntou assim, E aí, lagartixa? E esse zai vermelho, cara, E esse zai vermelho, cara. Aí a lagartixa disse pro jacaré, Jacaré? 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 Foi a coruja e o hiena que me deram, tá ligado? Aí o jacaré foi lá. Aí encontrou a hiena e caiu, caiu meu microfone. Encontrou a hiena e a coruja. Encontrou a hiena e a coruja lá, aí eles estavam cagando de olho pro jacaré, crocodilo, sei lá. Rindo pra caralho. Tá vendo assim? Rindo pra caralho. Aí o jacaré perguntou pra eles assim, Caralho. Perguntou assim, Por que que vocês estão indo pra caralho? Desse jeito assim, ó. Aí os dois ficaram rindo meia hora, tá ligado? Depende da linha temporal que vocês estejam. Meia hora. Aí ele ficou rindo meia hora lá e falou bem assim. Caralho, você... Caralho, lagartixa. Você tá dilatada da informação, velho. Tu tá dilatada, tu tá gigante, tu tá enorme, lagartixa, tá ligado? Tu tá dilatada da informação de Vitor Atman. Gente, Vitor Atman. E aí ela falou bem assim. O jacaré olhou e falou bem assim. Ele olhou assim, pá, olhou bem assim, ó, pra você. Você olhou com outro olho, assim, pequenininho e falou. E eu... Eu não sou lagartixa. Fiz até escada, tá ligado? Aí... Aí depois eu conto. Isso, se curtir. Se tiver muita curtida, eu conto o resto da história. Porque tem a história também de o que acontece quando a lagartixa chega. Enquanto eu já dando um spoiler. Já... Privilege... Privilege não. Future. A lagartixa chega depois pra encontrar esses três brothers. Já dando spoiler, tem cinco lá na hora que ele chega. E depois eu conto o resto da história, tá bom, gente? Beijo. Eu tô de olho em você, se vocês não curtirem, hein? Tô de olho em você. Tá ligado? Podia acabar agora, né? Ia ficar mais legal, assim. Mas... Ixi! Tem uns Minions ali também. Isso, ó. Catsup, Starman, é isso, ó, gente. Beijo. Ah, e agora eu tenho o Electrone. Eu tô farmando o Electrone. Tem um vídeo aí. É Demoazê Electrone. Rick e Morty. Aí você vai ver. Beijo. Tchau. Tchau.